Diretamente é o Potim, então pega a visão DJ Aladim, o gênio dos beat Bora, bandida, senta e tá E que capo, letra, né Você joga a rapa, eu solto a fumaça E não para, não para, não Congela o tempo quando cê tá comigo, né Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com doses de flores, licores, sabores Com doses de flores, licores, sabores Eu sei seu ponto fraco, sou eu Doce e veneno, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica por que toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara E eu quero ficar tranquilo bebendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na sacada Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Para, bandida, senta e tá E que capometrada Você joga a rabia, eu solto a fumaça E não para, não para, não para Onde tá, senta e tá E que capometrada Você joga a rabia, eu solto a fumaça E não para, não para, não para Congela o tempo quando cê tá comigo, né? Nós sabemos mesmo como que se trata uma mulher Com doses de flores, licores, sabores Com doses de flores, licores, sabores E eu sei seu ponto fraco, sou eu Doce veneno, ela é a mistura de tudo isso E agora que você se envolveu Toma cuidado que isso pode até virar um vício Cê fala que me odeia, mas eu sei que me ama Me explica por que toda sexta quem vem pra minha cama Mas não me estresso com essa doidona surtada Uma hora tranquila e outra de cara virada E eu quero ficar tranquilo, bebendo minha gelada Ver você rebolando pra mim lá na sacada Esquecendo os problemas, esquecendo das noitadas Hoje o foco é outro junto com a minha Para, bandida, senta e tá E que capometrada Você joga a rabia, eu solto a fumaça E não para, não para, não para Bandida, senta e tá E que capometrada Você joga a rabia, eu solto a fumaça E não para, não para, não E que capometrada É o TOTIN Então pega a visão DJ Aladdin O gênio dos beats O TOTIN O then O TOTIN